Estou tendo o imenso prazer em receber o meu conterrâneo, o meu amigo Marcelo Dama. Deputado competente, absolutamente correto, verticalmente correto. E eu tenho a alegria de dizer que as portas dessa casa estão abertas a ele, porque ele necessitar, por assim claro, todo o apoio, nós não mediremos esforços para ajudá-lo nessa sua cruzada para o engrandecimento e a estabilidade do nosso país de forma equilibrada com ele. Eu quero agradecer o convite aqui do CNC, Confederação Nacional do Comércio, e a possibilidade de dialogar sobre dois temas que são fundamentais mesmo para o país e para todo o setor produtivo nacional. A proposta de reforma sindical que nós apresentamos na Câmara dos Deputados e que exige um ajuste fino, eu fico muito feliz pelo que eu vi, pelas contribuições aqui da CNC, tenho certeza que ela ajudará a qualificar nossa proposta. E também um debate prévio sobre reforma tributária, que é um tema muito presente na vida do país e que nós precisamos chegar a uma proposta que diminua a regressividade do nosso sistema e que favoreça os setores produtivos, aqueles homens, mulheres, empresários e empresárias que teimam investir num país tão hostil para quem quer empreender. Então, muito obrigado pelo convite, obrigado pelo aprendizado aqui junto com a assessoria e tenha certeza do nosso espírito democrático de diálogo para construir propostas que sejam mais adequadas e equilibradas para isso.